Tudo na área de tecnologia da informação Mais um tutorial, eu vou mostrar nesse vídeo como copiar o Linux para o pendrive Eu estou usando um Ubuntu e tem um pendrive de 2GB Você liga o pendrive na USB antes de executar esse programa Que é o Linux Live USB Criator Que o link para você instalar esse programa no seu computador está abaixo do vídeo Então você vai no passo 1 e seleciona o seu pendrive O meu pendrive é essa partição FFAT32, ele é 2GB, está marcando 1.9GB Então é esse aqui, como é que você sabe qual é o seu pendrive? Porque é o de 2GB, aqui é o HD, 264GB Aqui também é outra partição do HD, 166GB Então eu vou clicar no meu pendrive Aqui nesse segundo passo, pergunta se você quer imagem ISO, IMG ou Zip Que está no computador ou que está em algum CD Que você colocou algum CD de Lino que você quer copiar para o pendrive Ou se você quer fazer algum download Não, eu quero essa opção Porque eu já baixei o Linux para o meu computador E ele está no computador Eu vou colocar isso em um Ubuntu, o 17.4 Aqui eu vou deixar tudo do jeito que está O passo 3 e o passo 4 Eu já vou direto clicar aqui no passo 5 É só clicar nesse símbolo aqui E pronto, ele já está copiando Já vai limpar o seu pendrive Já vai copiar o Linux para o pendrive Ele está aqui falando descomprimindo o arquivo ISO no pendrive De 5 a até 10 minutos Quando terminar o seu pendrive vai estar bootável Seu Linux é só ligar o pendrive na USB do seu computador E você consegue instalar o seu Linux Isso acontece bastante porque Alguns notebooks ou computadores de mesa Não tem entrada para CD, para DVD Então você precisa instalar pelo pendrive A Disciuti também tem sobre o Windows 7 e Windows 10 Como copiar para o pendrive Eu coloquei só através de comando pelo DOS Sem utilizar programa Vocês podem dar uma olhada também Nesses dois tutoriais Terminando isso aqui Já vai funcionar o seu pendrive Como funcionou o meu Já copiei mais de uma vez Para fazer teste Para me colocar no canal Clica na mão de gostei Inscreva-se no canal se não é inscrito É tudo na área de tecnologia da informação E até a próxima E tchau!